E também tem um detalhe, o Sivuca tinha uma técnica, quer dizer, ele colocou uma técnica do instrumento de muita velocidade, ele tocava muito ligeiro, sabe, eu acho que foi o que mais influenciou que o instrumento ficou sendo um instrumento de tocar ligeiro, o acordeonista brasileiro, do mundo todo, tem uma forma, parece que o teclado não dá, não é, Sivuca? É, é. Porque é tanta nota. E eu, eu aprendi tocando sanfona, namorando instrumento de sopro, o meu sonho era tocar saxofone, aí eu toco o fole como se estivesse soprando saxofone. Mas soprar um vau de besouro, né? Bom, aí, aí foi, aí era a ambição do músico popular brasileiro querendo tocar música clássica, vamos dizer assim, música de dificuldade técnica. É verdade. Naquele tempo tinha havido uma greve dos músicos, o único programa que me restou era aquele sete horas da manhã, do colonel Narcissi. Exatamente. E foi bom. Pra mim foi ótimo. O matuto do Piauí. É, que eu conheci a turma toda, conheci o Pedro Sertanejo que tocava, Pedro tocava no programa. No programa também. Então é, vamos lembrar Pedro Sertanejo? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho a música. A música brasileira é a mais bonita música popular de qualquer país no mundo. É pena que ela, você veja que ela é tão, ainda é muito maltratada aqui dentro, mas lá fora todo mundo adora a música brasileira. Muito bem. Eu acho que a música brasileira aqui, ela precisa de pelo menos só 10% das atenções dadas ao futebol. Silvio, olha, pra mim é uma felicidade como a primeira vez que a gente se viu. É verdade. Uma primeira vez. E pra mim, além de felicidade, Domingos, é realmente uma honra e eu estou realmente me sentindo com o coração em festa. Obrigado. Olha, aqui o casal Glorinha e eu estamos à tua disposição. Obrigado, amigo. Eu falo Glorinha porque Glorinha é meu anjo da guarda. Muito bem. Muito bem. Ela é, pra mim, ela é completa. Ela é, no mundo, é como o criador que fez, que faz as fisionomias. Não se repete. Cada tema que ela faz é diferente um do outro. Aliás, vocês têm uma música juntos, né? Temos. Muito bonita, sim. É, só se você tocar com ela, porque eu mesmo não lembro mais. Eu sei. Você levantia tua pra nada comigo. Oh, são meus filhos. Amém. Fica. Amém. O que representa a sanfona pra você? Ué, representa... Sessenta e sete anos de convivência, de paz e harmonia com a música, que é a minha sanfona. Eu mantive a sanfona, o meu principal instrumento, porque nós temos o dever e temos a missão de trazermos a sanfona, a qualidade de instrumento sinfônico, como outro qualquer. Acabar com essa história de que sanfona é só instrumento do mato, é, mas é um instrumento riquíssimo, um instrumento que tem tudo que você quiser harmonicamente, você encontra na sanfona. Então, a sanfona tem que ter representantes que tragam o instrumento à tona com toda a sua riqueza. e é nossa, é a nossa missão aqui, é tratar bem a quem nos trata bem, que é a sanfona.